O homem destrói a planeta terra e a natureza com armas nucleares, violência e toda essa doença entre a planeta terra e a natureza com armas nucleares. Este mundo necessita de acordar para viver, sobre guerras e tsunamis para o planeta renascer. O homem destrói a humanidade e a essência, tudo que é sagrado pelas armas e a ambição, abominação que se instala na nação de penitência, tudo se governa por delinquência. Este mundo já perdeu os seus valores mais fiéis, por práticas satânicas e a cor do papel, que vem do universo e põe o mundo mais cruel, o tráfico de crianças, abuso e violência. Doenças e infecções infectam o planeta terra, as leis não ajudam as nossas comunidades. A terra é um palco de lágrimas e calamidades e as crianças é que pagam tudo nos orfanatos. Fome e vingança em homens desorientados, planeta terra, mundo alucinado. A poluição no planeta, poluição no planeta, pedimos que aparem com a destruição do planeta. A poluição no planeta, divisão no planeta, roguemos que aparem com a destruição do planeta. Segundo um estudo da Unicef, o documento indica que a poluição do ar é responsável todos os anos pela morte de 600 mil crianças com menos de 5 anos. A Ásia Meridional conta com o maior número de crianças a respirar em o ar fortemente poluído, 620 milhões, seguida da África com 520 milhões. A África com 520 milhões. Mundo ilusório, há certos ponteiros do relógio, o ser humano não passa de um demónio, instala o pandemónio, destrói o património, oceanos contaminados por barris de petróleo. Propaga-se o soborno, vivemos morbulhados no transtorno, o ser humano asfixiu o planeta Terra para realizar o seu sonho. Armas nucleares destrói a camada do ozono. Capagamos a passos largos por uma destruição massiva, violamos a leis da natureza com a poluição marítima. Assistimos uma devastação cíclica, florestas em chamas sem nenhuma razão explícita. É triste, é triste de viver. Sismos tornados, o mundo apodrecer. O dinheiro vale a manjal de quando o assunto é proteger. O aquecimento global virou um assunto para esquecer. Explosão demográfica no coração de África. Terremotos na Ásia, tsunamis na Malásia. Chuvas ácidas, a situação é trágica. Dezenas de glaciares derretem na Antártida. É o despertar da consciência neste anto de violência. Onde as leis da ciência falam mais alto que as leis da natureza. Cuidemos do meio ambiente com mais decência. Planeta Terra, a casa da turbulência. Cerca de 2 mil milhões de crianças vivem em zonas onde a poluição exterior ultrapassa os valores mínimos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Em alguns casos, esses índices são 6 vezes superiores aos mínimos considerados respiráveis. 300 milhões de crianças estarão a ser afetadas por estas condições. A poluição do planeta, a poluição do planeta. Pedimos que aparem com a destruição do planeta. A poluição do planeta, a divisão do planeta. Roguemos que aparem com a destruição do planeta. A poluição do planeta, a poluição do planeta. Pedimos que aparem com a destruição do planeta. A poluição do planeta, a divisão do planeta. Roguemos que aparem com a destruição do planeta. A poluição do planeta, a poluição 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 do planeta.